Eu evoluiu, íntimo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu, eu sou o rio Vibe, lê, zé, não vai vir o que é, viu, três No tambazão que te faz mexer, seja no lê, zé, no PPG Pode, 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 pode começar a descer Lê, zé, não vai vir o que é, viu, três No tambazão que te faz mexer, seja no lê, zé, no PPG Pode começar a descer, já não vai vir o que é, viu, três No tambazão que te faz mexer, seja no lê, zé, no PPG Pode começar a descer, pode começar a descer Pode começar a descer, pode começar a descer, pode começar a descer Que lê, zé, 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 zé Eu evoluiu, íntimo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu, eu sou o rio Barulho de zero vai vir o que é viu, eu te aboço a monte pra me encher Sem zanolim, sem no PPG, pode começar a descer Barulho de zero vai vir o que é viu, eu te aboço a monte pra me encher Sem zanolim, sem no PPG, pode começar a descer 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 A beleza nova, eu quero ver, eu creio A boazão não te faxam, seja no líquido ou no PPG Pode começar a descer, pode começar a descer Pode começar a descer, pode começar a descer